Hey guys, what's up? Aqui é o Renato Macena do canal English Experience e hoje eu vou trazer uma dica pra vocês sobre fonética. É uma particularidade da língua inglesa você ter vogais longas e vogais curtas. Isso pode fazer uma diferença muito grande no que você está falando e até mesmo no sentido da palavra em questão. Porque existem palavras que se escrevem diferentes, mas o som é muito próximo. Então um exemplo é o i. No i do inglês você tem o i curto, que seria e, e você tem o i longo, i, que é como se fosse o i em português. Isso faz uma diferença muito grande. O i curto ele é e, ele é mais na garganta. E, e, percebe? E o i longo é igual em português, i. Quando você coloca isso em algumas situações, pode gerar até um transtorno pra você que você pode acabar falando palavrão ou alguma outra coisa do gênero. Um exemplo são as palavras praia e a palavra folha. Shit, beach. Tá vendo que esse i, ele é mais longo. Se você falar ele com essa vogal mais curta, vai se transformar em um palavrão. E talvez você não queira falar isso dependendo do contexto. E outras situações podem acontecer problemas também, como é o caso do pronome demonstrativo. his, his, e o pronome pessoal, ele. O his, que significa dele. E o his, o his, que é a contração do he is. Contraído forma his, que aí fica na vogal longa. His, que seria o ele é. Ok? E o his, que é o dele. His, curto. Dele. His, longo. Ele é. Ok? Então essa é uma das diferenças. Uma outra situação é o pronome demonstrativo. This, que é curto e significa este, tá no singular. E o this, que é longo, que significa estes ou estas, que está no plural. This, curto. Este. This, longo. Estes, estas. Ok? Então essa é uma diferença que faz, realmente quando você ganha fluência no idioma, pode fazer, faz uma diferença muito grande na sua fluência, na sua forma de falar, fica mais bonito também. E evita você colocar em algumas situações constrangedoras também. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no canal da English Experience também, que isso é uma forma de me ajudar também a eu criar novos vídeos e poder produzir mais materiais para vocês. Então um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.